Pra que tanta inteligência? Porque tanta emoção Qualquer coisa em excesso Faz sucesso, meu irmão Quanta gente com certeza Tanta gente sem noção Em excesso até fracasso Faz sucesso por aí Eu tenho fé na força do silêncio Se as cores vão berrando No sol ensurdecedor Eu fecho os olhos Outro mundo Vou morar no interior Transbordor, a mesa ao lado Um tsunami arrasador Eu fecho os olhos Outro mundo Vou morar no interior Eu tenho fé na força do silêncio Eu tenho fé na força do silêncio A fé que me faz aceitar o tempo Muito além dos jornais E assim mergulhar no escuro Pular o muro Pra onde passa A fé que me faz aceitar o tempo Muito além dos jornais E assim mergulhar no escuro Pular o muro Pra onde passa Eu vi um punk na farmácia Atrás de protetor solar Alifanque no plenário Ambulância quer passar Futebol Futebol Mesa redonda Exorcista Camelô A onda agora é outra onda Um tsunami arrasador Eu tenho fé na força do silêncio Eu tenho fé na força do silêncio Eu tenho fé na força do silêncio A fé que me faz aceitar o tempo Muito além dos jornais E assim mergulhar no escuro Pular o muro Pra onde passa a fé que me faz aceitar o tempo Muito além dos jornais e assim perdurar no escuro Pular o muro, pra onde passa a fé que me faz sobreviver A onda Eu tenho fé na força do silêncio A onda Eu tenho fé na força do silêncio A onda Eu tenho fé na força do silêncio Eu tenho fé na força do silêncio Eu tenho fé na força do silêncio